Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o saneamento básico melhorou em todas as regiões do país em 2008. Mas aponta que mais de 40% dos municípios ainda não tinham rede coletora de esgoto e metade das cidades usava lixões a céu aberto. O esgoto recolhido em Brasília só é despejado no Lago Paranoá depois de tratamento. Mas o lago não está livre da poluição. Por isso, existem ligações clandestinas que despejam esgoto in natura e existe também o lixo que se acumula nas margens. Quando você tem um lago desse, que é um lago onde você tem atividade de navegação, atividade de pesca e tudo, todo o lixo que você joga aqui, ele afeta a vida aquática do lado, os peixes e a população que faz uso e utiliza desse material. Então você pode encontrar peixes ou animais que se alimentaram de plástico, de material que não é reciclado. E além disso, ainda a própria vida aquática que vive no lodo, vamos dizer, desse lago, que você tem um material que não é biodegradável ou que se degrada há muitos anos, que sofre um impacto direto disso aí. A Agência Reguladora de Águas de Brasília estima que existem mais de duas toneladas de detritos no fundo do Lago Paranoá. Muito desse lixo chegou até aqui pela rede de águas pluviais e parte daquilo que é jogado nas ruas entope essa mesma tubulação e causa transtornos em época de chuva. O Atlas do Saneamento, divulgado hoje, informa que mais de 88% dos municípios do país tiveram problemas para conter a água das chuvas e mais de 40% sofreram com inundações. Em muitos deles, as enchentes ocorreram em áreas urbanas por onde passam cursos d'água. A pessoa acredita que apenas jogar um papel de bala ou um copinho de plástico não causa nenhum problema. Por mais que a nossa atividade, a atividade de limpeza urbana, seja bem eficiente em Brasília, não tem como vencer o dia inteiro as pessoas jogando papel e plástico nos esgotos da cidade. Outro problema detectado pela pesquisa é a destinação do lixo. Uma de cada quatro cidades já adotou aterros sanitários, mas metade dos municípios brasileiros ainda usa lixões. A pesquisa mostrou também que não existe rede coletora de esgoto em quase 2.400 cidades. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o país está investindo na rede de saneamento e que os resultados já podem ser percebidos. Certamente esses números serão ainda melhores com as ações do PAC-1 e do PAC-2, porque são dados de 2008, as ações do PAC-1 e do PAC-2 que vão impactar em 2009, 2010 e agora o PAC-2 que começa a impactar a partir de 2011. Para nós é fundamental a ampliação dos serviços de saneamento. Todos os nossos estudos mostram que cada real investido em saneamento pode economizar até R$ 4,00 em investimentos na saúde. Nós conseguimos reduzir em mais de 90% a internação por doenças de diarreia em crianças no nosso país nos últimos anos, porque nós ampliamos o saneamento e introduzimos no calendário vacinal a vacina contra o rotavírus, o vírus da diarreia. A decisão do Ministério da Saúde é essa introdução, ou seja, ações de prevenção são fundamentais para melhorar a saúde. O Atlas do Saneamento 2011 pode ser acessado no site do IBGE. O Atlas do Saneamentoabulário Obrigado.